Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri esse mapa que eu vi aqui, aqui representa o mapa do Brasil e dentro do mapa do Brasil a gente encontra uma grande universidade da fauna, da flora, dos pontos turísticos, do que diz respeito a cultura e a religião de cada uma das pessoas que vivem nesse país muito maravilhoso, então vamos para a nossa aula de história, isso mesmo, aula de história, módulo 4, página 232 vamos lá, olha só, vamos acompanhar aqui, capítulo 9, a Universidade Cultural do Brasil, certo? vou pegar o piloto e fica mais fácil, existe uma única legada de tradições culturais do Brasil, algumas dessas tradições são muito antigas foram passadas de geração em geração e atualmente estão presentes em várias comunidades artesanato em agilão de Manoel, Eudócio, Rodrigues e Caguaro, Pernambuco, dois livros aqui, nessa escultura de agilão, está retratado algo que é cultural lá em pleno mundo, as pessoas da roça, as mulheres aparecem sempre vestidos, os mais iguals são em cima dos animais, né? até mesmo pelas idades, as outras dificuldades caminharem, os homens, né? arregando pesas nas costas e as mulheres lá em cabeça, juntamente com seus filhos pequenos e os animais sempre acompanhando as pessoas com o projeto que ela faz, seja de casa para praça, com a venda e por aí vai olha, não é essa imagem que vocês tratam de agilão, né? esse artesanato de agilão, ele mostra justamente isso algo que é tradição, que é que passa a brilha usando em geração, tá certo? os costumes, né? os jeitos, as tradições, as músicas, né? que a gente gosta e muito mais vamos lá, olha só, vocês vão pegar o cabelinho em vocês aí, cabeçalho completo, né? o nome da escola e dada, e aí vocês vão bloquear as suas definições e depois vão escrever as respostas de vocês, certo? então vamos lá qual é a tradição de recapar na fotografia? qual é a tradição de recapar na fotografia? primeiro, que os mais velhos sempre tem na frente, né? e que cada um tem a sua função, cada um deve fazer uma coisa pra poder ajudar, certo? a tradição ainda é que as mulheres sempre tem vestidos, né? descalças, que isso é normal, é normal, tá? carregando, né? as... é... as... 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 os pulmões de água na cabeça, certo? porque os seus filhos concordam com isso, que é o outro trabalho, a tradição aí que é passada de geração em geração, de pai pra filho, certo? olha só a letra B a tradição na realidade faz parte do seu vida, né? e em casa do que mantigo, em que maneira? bom, eu acredito, né? que não é de vocês, não até porque vocês, a maior parte de vocês não, todos vocês na realidade, né? vivem na área urbana e essa imagem aqui, ela vai tratar o que acontece na área rural, certo? onde há colheita, né? a plantação de alimentos e vegetais, né? depois a criação de animais não somente animais domésticos mas animais pra locução pra transporte de carga pra consumo, certo? então essa... essa visão aqui é patrícia a vida vulcânica a vida rural e aqui nós vivemos uma vida pulpa nas cidades, nas calçadas nós temos animais rios mas são animais domésticos cachorros, galhos, certo? ah, não, tia mas eu tenho uma volta na minha casa mas não é a mesma coisa eu tenho uma volta lá na rosa, tá bom? vamos para o procedimento olha só as tradições brasileiras diversos costumes e expressões artísticas e culturais fazem o trabalho das tradições brasileiras observe outros exemplos a seguir aqui, né? olha só o que é que esse menino está fazendo aqui? primeiro que é uma bela paisagem eu mesmo adoraria estar nesse lugar descansando tomando uma grande cor mas no momento já não pode já tem que dar aula pra vocês então vamos lá o costume que a gente tem essa tradição de nossos pais em domínio de eles foi herdado em corpos indígenas então esse costume que a gente tem, né? essa travessando que vem aí dos nossos pais dos nossos títulos em dormirem de eles, né? em que tá deitado a colchonar com uma bela olheira com uma festinha maravilhosa ou até mesmo assim amados em baixo de pé de paus, né? de árvores aí é um costume indígena, né? os síndios a maioria dos síndios e de suas trincas eles dormem, né? em redes eles não utilizam camos, tá? eles usam as redes pra poder dormir pra eles é muito mais confortável gente, é muito gostoso dormir em rede eu não me lembro que vocês dormirem a semana toda o tempo todo mas de vez em quando um louco como é com uma revizinha, hein? o que vocês acham? bora lá a literatura do Cordel é muito popular no Norte aqui no nosso contexto brasileiro o Cordel conta pequenas histórias em forma de versos animados eles são impressos em pequenos livros que geralmente ficam pendurados em corpos para serem pendidos então esses livros aqui, né? eles são conhecidos por literatura do Cordel primeiro porque eles são pendidos figurados em cordões nem barmanes e porque são versos são histórias notadas em versos indígenas, né? que a gente já escutava tem uma musicalidade nessas histórias são histórias comunhinhas e muitas delas também engraçadas, tá certo? o Cordel faz parte da nossa cultura é passado de geração em geração vocês aí vocês aí vocês aí nunca viram um Cordel? nunca leu? se não vai lá que na internet já existe alguns Cordel desplanalizados mas se você for aí lá no mercado central aqui em Aracaju lá no nosso mercado central existem pessoas que vêm vocês vão ver desse mesmo jeitinho os livros, né? bem durados, certo? os predadores não varal não acordam não acordam por isso que eu chamo literatura de Cordel vão lá se vocês puderem até que eu não lembro, tá? contram entre vocês um leio como é da barba como é, tá certo? e lembrem-se é a nossa cultura é ela que faz parte das nossas raízes ó do povo vivenciando valores as tradições brasileiras fazem parte da diversidade e da oração e ajudam a apontar a história de nosso país dessa forma devemos conhecer e valorizar essas tradições como parte de nossa origem então a coisa chata no livro veio ou acabamos dito é nossa tradição faz parte da nossa cultura está encaminhada em nossas veias certo? então a gente tem que dar valor a gente tem que conhecer a gente tem que ler até porque se a gente conhecer alguém que seja de outro estado a gente tem que como falar de que a igreja cultural do nosso estado certo? então é sempre bom a gente conhecer quem faz parte das nossas raízes da nossa cultura pra qualquer alguém queira dar uma inteligência pro nosso lado a gente mostra aí quem é a inteligente tá certo? ó livro de módulo 4 na página 235 no Brasil existem diversas danças e ritmos musicais tradicionais o freio por exemplo surgiu no estado de Pernambuco há mais de 120 anos e até os dias atuais está presente no canal a Pernambucano certo? então o freio é uma dança que surgiu até 20 anos atrás há mais de 100 anos né? então a gente é bem velhinho esse estilo de dança na Pernambuco e é algo que faz parte da cultura de Pernambuco não quer dizer que não existe em todos os estados existe mas ele tem raízes as carnes dele estão lá em Pernambuco vai recém-pernambuco vai recém-pernambuco certo? olha só que lindo os bailarinos a flexibilidade a estricadeira não acende se eu for em Pernambuco se eu for em Pernambuco fazer um passo de um dedo eu vou cair no chão que ela fica ó o colorido das urinhas dos vestimentos também as mulheres sempre com aquelas sainhas bem mordadas um pouquinho os rapazes com vem pulmões mas sempre combinando é muito bonito é muito bonito olha só desculpa diversos tipos de artesanatos tradicionais são produzidos em diferentes regiões de braça ao lado fotografia de bonecas de espetânea produzidas em Salvador do Bahia quem nunca se apaixonou por uma boneca dessa de Salvador mas elas são muito lindas e aquelas que ficam assim ó de bruxada da janela misericórdia é tão bonito que chega a ser real já fica acabando com o cícola e não quer deixar ninguém pegar não não pesca, não pega o pervelo além de um peso da nossa casa é um pedacinho da nossa cultura é um pedacinho das nossas tradições culturais que está dentro da nossa casa não somente dentro da nossa mente mas ali em um lugar onde qualquer pessoa possa ver e entender a riqueza da nossa cultura certo? olha só primeira questão qual dos exemplos de tradições brasileiras mais chamam a sua atenção por que? dessas quatro imagens saídas desses quatro exemplos de tradições brasileiras que a gente viu que foi a rede a literatura do cordel o frevo e o apesanado que machinava isso em vocês lembrando que isso aí é a resposta pessoal e cada uma vai responder eu vou responder a minha certo? pra mim sempre que tinha muito a minha atenção né? é o frevo frevo de por que? os passos por mais que tenha que é fácil pra mim e não não eu espero devido a flexibilidade de nossa mente por por causa dos passos de dança da dança da dança em si da dança certo? segunda questão você conhece outras tradições brasileiras além das que foram citadas? em casa tem um amigo quais são elas? sim brincadeiras 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 de estrada de estrada de estrada e a gente não pode brincadeiras de estrada de estrada A gente acha que é uma brincadeira, beleza? Não tem nada de texto, certo? Deixa eu pegar o apagador aqui A gente está assistindo o grado Olha só, lembrando que aquelas duas questõezinhas são questões pessoais, então vocês vão responder que é muito o conhecimento que vocês estão falando com vocês, acho que não tem nada Vamos agora para outra filha desse vídeo Atividades, página 236, aí no 4 de vocês Leia o texto, assim, sobre a literatura do cordeiro Aqui, nós temos um pequeno texto de literatura do cordeiro Vamos lá Trago-me as favorosas Bem mais doce que o mer Com as trocas de rio quinta e as flores de meia estreia Apresenta o universo Do repente do cordeiro O cordeiro é diferente do repente improvisado O cordeiro é sempre escrito em folheto e decomado O repente improvisado Sem ter nada de cordeiro Quem escreveu o cordeiro é chamado cordelista E quem canta improvisado E quem canta improvisado é chamado Repentista Seja escrito ou improviso Rimas são a sua vista Ó, existe aí nesse texto, não é? Duas coisas bem interessantes Ele fala sobre o escritor de cordel Que é o cordelista Mas ele fala também Sobre o repentista Que é aquela pessoa Não, não Quem já ouviu falar Quem já ouviu caju de castanha Gente, de repente Que é uma pessoa sensacional Claro que nem todos os serventes deles Vocês devem comentar Porque ele tem alguns Que não é a outra coisa Mas você sabe Por que você falar assim Você falar e ouvir a pessoa No mesmo ritmo No mesmo pensamento Que é assim que você falou De repente É muito joia Muito massa Tá? Então olha só Aqui nós temos Menestrel Né? Que está bem estudiado No testemunho de vocês O que é um menestrel? O menestrel é uma poeta Certo? É um poeta em músico Porque ele faz Declamações de poemas em campos O menestrel Nada mais é Que poeta em músico E ele acaba Declamando Seus poemas e seus campos Tá bom? Aquelas pessoas Meundinhas Como é chamada A pessoa Que escreve No cordel? Lembram A que acabou de falar Como é chamada Quem escreve no cordel É chamado Cordelista Ó Vem aqui no texto Cordelista 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 Como é chamada Como é chamada A pessoa que faz Repente E que canta É chamada Repentista 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 Letra C Letra C De acordo com o contexto Quais as diferenças Entre o Repente E o Cordel? De acordo com o nosso textinho aqui Ó Quais são as diferenças Entre o Repente E o Cordel? Olha só Trago limpas Trago limpas Taborosas Bem mais doce do que o bem Com estrófes de novinas E a voz de pena estrela Apresenta o impresso Do Repente do Cordel O Cordel é diferente Do Repente improvisado O Cordel é sem respir E em folheto declamado O Repente improvisado Sem ter nada decorado Quem escreve o Cordel É chamado Cordelista E tem canto improvisado É chamado Repentista Seja escrito ou improviso Rimas são a sua pista Então De acordo com esse texto aí Quais são as diferenças Entre o Cordel E o Repente? Olha só O Cordel Ele é escrito Cordel É escrito Certo Certo E o Repente é cantado E o Repente é cantado Repente É cantado É cantado É cantado Cantado No improviso Com rimas Com rimas Com rimas Impro 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 Visadas Com rimas A Ele daquela Com rimas Improvisadas Certo? Então a diferença Entre o Cordel E o Repente É que a gente vai ver isso O Cordel Ele é um texto escrito Você sempre vai encontrar O Cordel já escrito lá Você só vai declamar Certo? A história do Cordel Já o Repente Não São pessoas Que do nada Por exemplo Você diz um tema País A pessoa começa a cantar De repente Falando sobre o País A mulher Ele vai lá E faz um Repente Falando sobre a mulher Universo Ele vai lá E faz um Repente Mas não está escrito Tudo flui aqui Olha Na mente dele Tá certo? Vamos lá A tia trouxe aqui pra vocês Que hoje pesquisando A tia pesquisando lá Pra fazer aula de vocês A tia encontrou O Cordel do Coronavírus Vocês acreditam nisso? É brincadeira Não? Tem até Cordel do Coronavírus Vem aí Olha só O autor desse Cordel É Tia simpatia Cordel do Coronavírus Aí eles colocaram aqui A imagem do mundo E o Aqueles nomes que simbolizam O Coronavírus Porque É algo que afetou Todo o mundo Não foi só o País Não existe Todo o mundo Tá bom? E a cara E a cara Quem fez o Reclésio O Piano Tá? A tia não colocou O Cordel do Coronavírus Tá certo? Mas vocês podem pesquisar aí Na internet Basta vocês colocarem Cordel do Coronavírus Ou então Cordel do Coronavírus Para vocês entenderem como é que funciona E que o Cordel do Coronavírus Ele pode ser feito de qualquer tema Tá certo? Então Justamente Por ser um tema tão natural E tão complicado Aqui eu vou colocar Para vocês verem um pouquinho O que é o O Cordel do Coronavírus Do autor Tia simpatia Bora lá Primeiro Uma breve descrição Imagina vocês um vídeo de melhor Certo? Cordel do Coronavírus É de autoria Ele tinha um simpatia Condenista e atentista Esse autor Além desse dever Cordel Ele também faz patente Tá certo? Que são os textos enrovidados Que aprendeu a ler esse dever No município de Granja Interior do Estado Justamente a partir da literatura Que divulga hoje Para o mundo Esse autor Ele conseguiu Ele aprendeu A ler e escrever Justamente A partir da literatura do Cordel Que hoje É o seu benefício É com o que ele trabalha Certo? A mais recente Produção textual Sobre sua pena É bastante direta Prevenção É o remédio Para o privado Do que nos assola atualmente Com muita entiosidade E senso crítico Porém Os versos Ultrapassam Essa questão O objetivo Do Cordel Para ainda Esclarecer sobre a doença É um convite As pessoas Para fazerem uma reflexão Sobre a vida E sobre o que realmente importa Explica ao autor Leia na língua Aqui O que é o coronavírus O autor Tinha uma simpatia Desafio para combater o coronavírus E outros mares Mas agora A gente vai ler Dois versos Dois versos Daí do Do nosso Cordel Tinha uma simpatia Sobre o coronavírus O que é o coronavírus Olha O que é o coronavírus O autor Que é o coronavírus O que é o coronavírus Que é o coronavírus O coronavírus Ó Um beijo grande aí Para vocês Espero que vocês tenham gostado Da nossa aulinha de hoje Tá certo E vamos agora Para a nossa Agendinha Isso mesmo E olha só meus amores A nossa agendinha de hoje Para essa aula de história Né Nós vamos aí Responder Mórum 4 Tá certo Mórum 4 Página 237 Página 237 Tá bom Não esqueça Mórum 4 Página 237 Até a próxima Beijo grande Tchau